O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tomei a terceira. Não tem nada, Thiagão. É o que eu falei para vocês. O Batu é simples de jogar. Simples e fácil, cara. E forte, quer dizer. Simples e fácil. Meio redundante. O que é isso? Vou parar de jogar com aquela lendária. A lendária eu estou acostumado com ela. Se você fizer, eu estou ligado. Mas é muito impreciso, Newton. Então não vale a pena. Vai ficar chato para a galera assistir, tá ligado? Eu já testei isso e às vezes vai. Só que não é tipo sempre. Vamos lá. Sem garantia de derrota? É, o Atlas você tem que jogar totalmente bem, mano. Todas as vezes, cara. Não tem o que fazer. Se você errar com ele... 4... 3... 2... É hora de derrota o Atlas! O batalho acabou. Eu devia ter feito resiliência, pelo menos. O que é isso? Mentira que ele não morreu. Um, tira! Um! É a volta do vídeo. Um! 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 E aí a galera. Um! Ah, isso é muito bom! Ah, eu preciso de cauterizar, mano. Vai ser difícil avançar. Ah, então fica fácil fazer isso de Vatu. Aqui eu venho! Tá, 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 tá! Tchau! Tchau! ae o ae 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 Caralho Nossa senhora, velho! Porra, que dano no Brock foi esse, mano? Um dia que ainda quer vir o The Seven, eu preciso jogar com ele mesmo, mano. A faltando uma game, ele não caiu não. O inimigo está no lado esquerdo! Apenas eu estou. Não me encostam, eu nem vi, velho. Nossa Boa, boa Ah, ele morreu, velho Uh, tá andando Ah, podia ter me salvado, velho E aí, Brenão, salve, meu irmão Como você tá, mano? Que boa, chefe Boitas, meu mano Menino altou Vou por aqui mesmo, mano Ninguém do meu time morreu, acho que não é Que merda, cara, como é que eu morri, velho Mano, eu não tô entendendo porque o Nando não tá ultando, velho Bem que o Nando vai levar, né O BK tá on fire ali, o menino Mas o cara não luta de jeito nenhum, mano Rapaziada, vamos tentar bater 100 likes hoje, mano Quem puder ajudar Tamo junto, mano Novamente aí, quem quiser fortalecer o canalzinho Virando membro do canal por apenas 3 reais Vai ser muito bem-vindo, mano Resiliência, eu tô full já É um veteranozinho, será, mano? Que canta? Será que canta? Não é nada, Tiagão Tem muito a melhorar ainda O que eu tô fazendo aqui é telando só Ele tá transportando uns 50 mil vezes Nando, ultou? Na verdade, ele ultou Ah, eu não tava lá, eu acho, quando ele ultou Tem uma hora que ele podia ter salvado eu e o Rukus, tá ligado? Eu acho que esse ponto já era pra ter levado há muito tempo Ah, beleza, levamos É o que importa, né? Nossa, aí eu paguei no pau, velho Ah, não, me salvaram E eu já estou com custa Ah, essas� enveja E você pode não desligar lower às oituras Existe isso Solite A capacidade de até desligar Devamos para adquirir Tração ao precisely Quero passar um tempo Da sozinha Fiz Se formular Tem natal Tem que ser roubado A trânsito O time Ah, não. Duas ult de carry lá e não tão conseguindo pegar, velho. Escorte os palestras. Oh, meu Deus, dois de uma vez. O que é isso? Sim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.